O que até recentemente parecia apenas mais um sonho impossível dos brasileiros honestos, logo será a manchete de todos os meios de comunicação. Supremo Tribunal Federal condena José Dirceu por corrupção ativa. É muito mais que a condenação do ex-ministro-chefe da Casa Civil e capitão do time de Lula. É o fim da carreira de um homem que, se não fosse descoberto o mensalão, hoje estaria no lugar de Dilma Rousseff. Esse será um dos temas do 26º debate sobre o julgamento do mensalão, transmitido ao vivo, nesta noite, pelo site de Veja. Legenda Adriana Zanotto